Música Corra, pra ver o que acontece em volta Que pra devorar o que para a cidade Vem novamente Contra o fulmuro Mulher anda muito louca, com doce na boca Quem sabe o que que aconteceu Os caras que chamevão invadiram a cidade Jovem somente, na joia do seu sonho Eu quero todo mundo, porra, cober Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vir Vem, vem, vem Sim, não vai. Laiembre Tudo é um sacrifício E não vai Os caras que chamevão invadiram a cidade Corra, mapeiro, contasse falta quebrado e falaram que parou a cidade Corra, mapeiro, contasse falta quebrado e falaram que parou a cidade Corra, mapeiro, contasse falta quebrado e falaram que parou a cidade Corra, mapeiro, contasse falta quebrado e falaram que parou a cidade Corra, mapeiro, contasse falta quebrado e falaram que parou a cidade Corra, mapeiro, contasse falta quebrado e falaram que parou a cidade Corra, mapeiro, contasse falta falta quebrado e falaram que parou a cidade Corra, mapeiro, contasse falta falta quebrado e falaram que parou a cidade Corra, mapeiro, contasse falta falta quebrado e falaram que parou a cidade Let's go! Go! Do it boys! Do it boys! Do it boys! Não, não sabe o que aconteceu! Os caras que acabem pra invadiram a cidade! Foi só esta sensação! Eu pego todo mundo! Eu pego todo mundo! Eu pego todo mundo!